Em Ferguson, também nos Estados Unidos, demitiu-se o responsável dos serviços municipais. A demissão surge depois do Ministério da Justiça americano ter acusado a polícia local de racismo. O afastamento de John Shaw foi decidido por mútuo acordo e votado por unanimidade no Conselho Municipal. O Ministro da Justiça americano apelou às autoridades para tomarem medidas. A polémica em Ferguson começou depois de um jovem afro-americano de 18 anos ter sido abatido a tiro pela polícia, alegadamente quando estava desarmado. Foi em agosto do ano passado. O caso motivou várias manifestações de protesto.